Olá turminha, tudo bem com vocês? Abre uma pochila na página 30. A Tia Paty vai ler pra vocês, ó. Lembrando a história. Cole as cenas da história na ordem que aconteceram. Depois marque a cena que mostra a chegada do inverno. Pessoal, vocês lembram lá na história, a cigarra e as formigas, que a Tia Bruna contou, que a Tia Amanda recontou pra vocês, né? E vocês também devem ter lido aí na casa de vocês. Então, vocês já sabem o que aconteceu, as cenas que aconteceram na história. Aí, lá no final da pochila, nós temos um anexo. A Tia Paty vai até retirar o anexo aqui pra mostrar pra vocês, ó. É o anexo 6 da página 30, ó. É esse anexo aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão destacar esse anexo, tá? Lembrando que vocês já podem destacar sozinhos, tá? O anexo. Vamos lá, destacando os anexos. Que são o quê? São as cenas. Tá? Anexo 6 da página 30. Então, ó. Estão aqui as imagens da história. Então, vamos lá, pessoal. O que aconteceu na história mesmo, lá, da cigarra e as formigas? O que aconteceu primeiro? Porque aqui nós temos quatro imagens. Vocês têm que colocar na ordem certa que aconteceu, né? Na história. O que aconteceu primeiro, né? Eu lembro, né, que a cigarra, ela gostava muito do quê? De cantar, de ficar em cima da árvore. Toda essa história aconteceu num jardim lindo, num lugar lindo, onde tinha borboleta, né? Tinha um monte de formiguinha trabalhando. Só que a cigarra gostava de trabalhar? A cigarra, ela só gostava de ficar o quê? Sentada lá, cantando, não é? Então, aí vocês vão ver lá na imagem, né? Pra vocês poderem colar. E aí, depois? Depois, ela encontrou uma formiguinha. Não encontrou uma formiguinha? Ela conversou com a formiguinha, tudo. Aí, aconteceu o quê? Choveu também na história. Lembra que caiu toda aquela chuvinha? E depois veio o quê? Veio o frio, né? E o que aconteceu com a cigarra? Porque as formigas, enquanto estava calor, enquanto a cigarra estava lá cantando lá na árvore, as formigas estavam fazendo o quê? Trabalhando, pegando a comidinha, levando pra casinha delas e a cigarra só cantando. Aí, veio essa chuva, veio o frio. O que aconteceu depois? A cigarra foi aonde? Foi pedir abrigo pra quem? Pra as formigas, né? Aí, chegando lá, ela bateu na porta. Quem que saiu lá? Uma formiguinha, né? E essa formiguinha, ela saiu como? Ela saiu um pouquinho brava, né? Falando o quê? Ah, você ficou lá o verão inteiro cantando, agora você que dance. Lembra que ela falou isso pra cigarra? Então, e depois disso, o que aconteceu? A formiguinha, não sei se vocês lembram, entrou lá dentro. Falou, espera aí um pouquinho, cigarra. Ela entrou lá dentro da casinha delas e elas se reuniram e conversaram. Explicaram, né? Que a cigarra tava pedindo abrigo, porque tava com muito frio. O que aconteceu depois? Então, vocês vão ler de novo a história pra poder colar na ordem certa dos acontecimentos da história. E vocês vão colar aqui na pochila, tá? Nessa página, na página 30, pessoal. Depois, marque a cena que mostra a chegada do inverno. Então, vocês vão olhar, vão colar a ordem certa, tá? E vão ver qual é a chegada do inverno. Qual imagem que é a chegada do inverno? Vocês lembram? Aí vocês vão marcar. Então, pessoal, o que é marcar? Vocês vão circular ou vão colar um pedacinho de papel embaixo da cena que mostra o inverno, tá? Então, o que tem que fazer? Tem que ler a historinha de novo ou assistir o vidinho de novo da tia Bruna, da tia Amanda, né? Que recontaram e recontaram a história pra vocês. Pra vocês poderem colocar em ordem. Colar na pochila. Depois, se colou na ordem certa da história, vai marcar a cena do inverno, do frio. Tá bom? Ou faz um círculo, ou vocês podem colar também um papelzinho crepom embaixo. Tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.